Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi superada a meta de vacinação contra a gripe. Quase 42 milhões de pessoas já foram imunizadas. Produção de grãos da safra 2013-2014 deve chegar a quase 194 milhões de toneladas. E ainda, reforçado o número de agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro para a última semana da Copa. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!